30 de março de 2022, autoridades presentes, senhoras e senhores, vamos dar por aberta e sob a proteção de Deus, eu declaro aberta essa sessão solene de entrega de medalha tiradentes à empresária Luísa Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luísa. Solicita ao cerimonial que conduza a homenageada até a mesa de honra. Convido ainda para compor essa mesa a deputada federal, Jandira Feghali. O presidente da Fê Comércio, Antônio Florencio. A deputada estadual, Marta Rocha. O presidente do Sindicato dos Comerciários, Márcio Ayer. A presidenta do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, senhora Edna Calheiros. Na primeira fila da extensão, nós temos a subsecretária estadual de Políticas para as Mulheres, nossa querida Glória Heloísa. Minha amiga parceira da Central dos Trabalhadores e das Trabalhadoras do Brasil, CTB, nossa querida Kátia Branco. Minha amiga também, parceira da União Brasileira de Mulheres, nossa querida Vânia Bretas, guerreira. do Núcleo do Grupo de Mulheres do Brasil, Marília Bold. Estão dando continuidade? Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Fiquemos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. O hino e piranca, as margens plácidas, um povo herói do grado returbante, e o sol da liberdade, raios fúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhô, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em que o seio, ó liberdade, Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, canada, salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sente o formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Tentado eternamente em ver-se esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos, limpos, trancos, bem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda graça, salve e salve Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, parúquios, tentas estrelado Vem de comer de ouro desta flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas se erguis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terá adorada Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Antes eu queria fazer uma correção aqui Na primeira fila de extensão dessa mesa Também a nossa querida Lu Rufino Líder do Colegiado de Mulheres para o Brasil Outra informação É que essa solenidade está sendo transmitida Pela TV Alerj para todo o Brasil Tá bom, gente? Então, uma atividade aí muito concorrida Primeiro eu vou Eu vou fazer aqui o meu discurso Eu, Luísa, eu costumo falar de improviso Eu não consigo falar muito lendo Mas hoje a gente praticamente ficou muito nervosa Acho que é uma autoridade muito grande Uma personalidade do Brasil inteiro Uma mulher que é um referencial para todas nós Seja na área da economia Seja na área da social O que a Luísa faz nos orgulha muito E aí eu resolvi fazer um discurso escrito Então, vamos lá É um enorme privilégio entregar a maior honraria Do Legislativo Estadual do Rio de Janeiro A medalha Tiradentes A senhora Luísa Helena Trajano Eu poderia elencar toda a trajetória do legado Do Magazine Luiza Comandado por essa mulher Bem como todos os prêmios e os grandes feitos Que ela conquistou ao longo da sua carreira profissional Como é público e notório Luísa Trajano é uma empresária brilhante Uma das 100 mulheres mais influentes do mundo Não é nem do Brasil, é do mundo Um ícone no que tange o empreendedorismo feminino E o ativismo corporativo Apesar de trabalhar em um ambiente profissional Predominantemente masculino Ela não perdeu sua essência Sua empatia e o seu olhar feminino Ouso, inclusive, dizer Que isso é todo o seu diferencial, Luísa A ótica de ver o outro E perceber ali Que existe, antes de tudo, um ser humano Luísa era admirada por muitas pessoas Devido à carreira profissional E pela forma por que trata seus funcionários E seus clientes É conhecida por entender e utilizar O poder transformador da própria empresa Para o bem Como uma grande vencedora Suas falas soam como os conselhos Tanto para os novos empreendedores Quanto para os grandes líderes E eu não poderia deixar de citar Algumas frases da Luísa Abre aspas No Magazine Luísa Nós colocamos as pessoas em primeiro lugar E cultivamos a cultura do ganha-ganha Ganha lá, ganha cá Primeiro faça o necessário Depois faça o possível E, de repente, você vai perceber Que pode fazer o impossível Fecha aspas Com tudo que foi dito E o que já sabemos Dessa gigante e extraordinária mulher Eu não poderia jamais deixar de citar o meu orgulho Em saber que na sua empresa Existe um programa exclusivo De trainer para negros Visando combater o racismo estrutural E aí eu vi uma entrevista Onde ela falou assim O programa é para chegar aos cargos de poder Dentro da empresa Não é só colocar funcionários negros Mas para chegar aos cargos E também um canal para denúncia de violência doméstica Como todos sabem É uma luta muito grande Nossa das mulheres Nós vimos nesse governo Bolsonaro, Luísa O feminicídio Explodir Porque nós temos que ter bons exemplos Nós não podemos ter um exemplo do presidente da República Dizendo que teve quatro filhos E no quinto ele fraquejou porque veio uma mulher Isso tem repercussão na vida das mulheres Continuando Que para além do lucro Existe o estreitamento de laços com os clientes A inclusão digital Que foi uma coisa colocada Acho que ela vai falar Na empresa lá atrás Quando nem era muito divulgado E uma visão que a todo tempo deve-se criar ferramentas Para que outras ferramentas possam alcançar Para que outras pessoas, desculpe Possam alcançar seus objetivos Sejam estes dos seus milhares de clientes Ou de seus mais de 40 mil funcionários Devo enfatizar ainda O papel desempenhado por Luísa Que junto com outras 40 mulheres Fundou em 2013 O Mulheres para o Brasil Mulheres do Brasil Que hoje soma mais de 100 mil mulheres E um dos pilares É estimular a participação feminina Na construção de um Brasil Que seja melhor Para todos os cidadãos e cidadãs Por meios de ações sociais Econômicas e educacionais Posso afirmar que Luísa É uma verdadeira guerreira Em defesa da soberania nacional E isso nós também defendemos Cada um de nós defende Um Brasil soberano Democrático e livre Que é o que importa para nós Em um dos momentos mais dramáticos E trágicos que vivenciamos em 2020 Com a pandemia E aí a gente conversou sobre isso A importância das mulheres A importância da enfermagem Nessa pandemia A visibilidade de uma categoria Que represento com muito orgulho Mas nós vivemos uma necropolítica Que ceifou mais de 650 mil vidas Com a negação da vacina Enfim E ela iniciou um movimento Unidos pela vacina A vacina é uma atividade Luísa Que quem faz É a enfermagem Nós é que vacinamos Crianças, adultos Jovens Nós é que vacinamos E agora nós vacinamos O mundo inteiro Eu tenho muito orgulho Da minha profissão E cujo objetivo Era vacinar toda a população Desse projeto Desse movimento Unidos pela vacina Era vacinar toda a população Até setembro de 2021 Então, muito obrigado Por essa Por essa iniciativa Em um mundo onde bilionários Queimam fortunas Em aventuras espaciais Em iates Gigantescos Luísa se dedica A um tipo diferente de Odisseia Ela assumiu o desafio De construir um gigante comercial E ao mesmo tempo Construir um Brasil melhor Isso é parte do texto Luísa Que Lula escreveu A revista Time Sobre a sua pessoa E endosso E endosso cada palavra Ali escrita Nós precisamos de mais pessoas De mais mulheres Como você Que enxergam além do seu próprio universo E avançam Praticando sororidade E puxando outras mulheres Sendo proativa Sendo proativa E buscando soluções Obrigado Luísa Por construir E construir De maneira tão significativa Para melhorar o nosso país Para os seus netos Para a minha neta E para todas as crianças e jovens Do nosso Brasil Obrigado por estar Na vanguarda Da luta Pela soberania nacional E potencializar Seus recursos Para tal Mais uma vez Obrigado Luísa Trajano Então vamos continuar Antes de passar Para as saudações Aqui da mesa Eu queria anunciar A presença Da Ana Paula Pereira De Brito Costa Ela é vice-presidente Do Sindicato dos Comerciários Ariane Trevisan Que é do Colegiado De Mulheres do Brasil Márcia Rossi Do Comitê Do Empreendedorismo Mulheres do Brasil Jô Soares Subsecretária de Atenção Vamos Daqui a pouco A gente continua aqui E eu convido Para essa breve Saudação A senhora Lurro Fino Nossa querida Lurro Fino Representante Das Mulheres do Brasil Por favor Ceremonial Ceremonial Por favor O microfone Sem fio Ah Vai levar Tá bom Tá bom Pronto Será que Libera aqui na mesa Não Tá Obrigada Voltou Então Nossa querida Lurro Fino Do Líder do Colegiado De Mulheres Do Brasil Obrigado Lu Pela sua presença Bom dia Bom dia Bom dia É um grande prazer Estar aqui hoje Subindo nessa tribuna E subindo É a palavra Literalmente Eu Entrei no grupo Convidada Para ser uma embaixadora E depois Virei líder E hoje Com muita honra Eu faço parte Junto com as minhas amigas Andréia Inês E Ariane Do Colegiado Querida Luísa Eu quero dizer Para você Que você não fala De inclusão Você a pratica Eu como mulher Com deficiência A importância De estar nesse grupo É muito grande É o primeiro grupo Onde uma mulher Com deficiência É chamada Para fazer parte De um grupo De mulheres Porque ao contrário Do que muitas pessoas Pensam Antes de ser Uma pessoa Com deficiência Eu nasci mulher Fiquei deficiente Depois E poder estar aqui Falando em nome De uma inclusão Que se pratica E não se fala Por mais mulheres Como você Quando nós Vestimos essa camisa No Rio de Janeiro Isso é um facilitador Para várias ações sociais Que nós estamos fazendo De empoderamento De quebra De paradigmas Nós estamos Mostrando Para o Brasil Para o Rio Que com o seu apoio Que com o seu grupo Criado com muito carinho Por você Nós podemos E fazemos A diferença Na vida De muitas pessoas Que Deus possa Te abençoar Grandemente Obrigada Enfermeira Regiane Por essa oportunidade E aqui represento Também Como conselheira Municipal Dos direitos Da pessoa Com deficiência Com certeza Com você Ao nosso lado Os nossos direitos Estão garantidos A palavra hoje É gratidão Obrigada Obrigada Então chamar agora A senhora Marília Bolt Ela é do Núcleo De Mulheres Também do Brasil Até a Marília vir Eu quero anunciar aqui O senhor Carlos Henrique De Carvalho Ele é conselheiro E ouvidor geral Da Ordem dos Advogados Do Brasil Senhora Adriana Ferreira Presidente Da Associação Nacional De Mulheres Na Menopausa Menopausa Feliz Senhora Adriana Alves Teixeira Diretora dos Aposentados Do Sindicato dos Comércios Inês Rocha Líder do colegiado No Núcleo de Mulheres Do Brasil E Ana Rocha Presidenta Das Mulheres Do PCdoB Marília, fica à vontade Cumprimento a mesa Na pessoa da Luiz Helena Trajano E na deputada Rejane Muito bom ter vocês aqui Muito obrigada pelo convite Hoje estou aqui representando O Grupo Mulheres do Brasil Esse grupo Fundado Idealizado Pela nossa querida Helena Eu estou líder Do grupo Do combate A violência contra as mulheres E aqui ouvindo A Rejane Eu lembrei De uma das falas Da preocupação da Helena Da nossa Luiz Helena Com relação Às vítimas de violência Dentro da empresa dela E a partir dali Começou um trabalho Em prol do combate Ao feminicídio Então gostaria de agradecer Por todo o legado Que você vem deixando Aqui nós deixamos Unidos da vacina Conseguimos deixar um legado Juntando a iniciativa privada Com a pública Deixando legados Para as próximas gerações De freezer De postos de vacinação E muitas coisas Graças a uma ideia A uma atitude E um impulsionamento Seu para toda a sociedade A homenagem É mais do que merecida É maravilhosa E nós somos gratas Pela sua idealização De todos esses projetos Que vem envolvendo a sociedade Deixando legados importantes Queria também deixar frisado O comitê de combate De combate não O comitê de mulheres na política Que vem enfatizando A necessidade das mulheres na política Somos maioria na população E ainda não somos a maioria Dentro das casas legislativas Como aqui na Lerge Então gostaria de deixar frisado Que essa também é uma preocupação Da Luiz Helena Trajano Ela tem braços em todas as áreas É saúde, é combate, é empreendedorismo Enfim, ela abraça o mundo E deixa um legado para o mundo Muito obrigada Muito bem Marília Mais mulheres na política A gente está precisando Queria chamar então A nossa querida Vânia Bretas Da União Brasileira de Mulheres O BM Vânia Bretas Bom dia a todos Na figura da Luiz Helena Trajano Eu cumprimento toda a mesa Cumprimento a todos Eu agradeço imensamente O convite da nossa querida deputada Enfermeira Rejane Que também é filiada ao BM E que colocou A comissão De defesa dos direitos da mulher Na qual a presidenta Entre os espaços de debate Denúncias E empoderamento das mulheres Através das leis Que apresenta com as demais Companheiras da comissão Do parlamento fluminense E também estou muito feliz De estar aqui Para entregar Na entrega da medalha Tiradentes Essa grande brasileira Que é a Luiz Atrajano Que mais que uma empresária De grande sucesso E capacidade de vencer Num campo majoritariamente masculino Que se posiciona publicamente Reafirmando sua crença em nosso povo E coloca Que alguém Com alguém que acredita Na nação do nosso país O seu destino histórico De se tornar uma referência de paz Convivência respeitosa E troca Entre pessoas Em sua diversidade Onde cada um de nós Tem que fazer a sua parte E ajudar nessa construção E é isso que a gente vê Na Magalu Aqui na figura Da Luiz Nessa caminhada De 33 anos Da UBM Nós entendemos Que ainda há muito A conquistar Na implantação De políticas públicas Para as mulheres Por isso Referências Como a Magalu Como o próprio avatar Demostra empatia Com a sua clientela Faz de Luiz Atrajano Um exemplo importante Para nós Esse ano É um ano De eleições gerais E o nosso grande Um dos nossos Grandes desafios É Superar Como já foi falado aqui A subrepresentação De mulheres No parlamento Até porque A gente precisa Ter momentos Como esse aqui Ter mulheres Como a Invermina Rejane E outras Da comissão Para levar A comissão De mulheres Para trazer Pessoas Como a Luiz Atrajano Aqui Trazer outras Mulheres aqui A gente está vendo Quantas pessoas Quantos movimentos Estão aqui Mulheres que estão aqui Que fazem a sua luta Na base Que está aqui Sendo representada Tendo direito De falar Se colocar Sendo Fazer parte Dessa grande homenagem Eu acho que O nosso desafio É muito grande A Rejane Que já falou No início Grandes coisas A gente poderia falar Aqui sobre o trabalho Que é desenvolvido Na Magalu Mas uma coisa Quando você tem Uma instituição Que é do setor privado Mas que fura Essa bolha Que a gente luta Tanto para conseguir Políticas públicas Para nossas mulheres A gente vê Uma instituição privada Dando solução E resolução Ao problema Das mulheres Quando coloca A questão Do disco de denúncia Quando coloca Cotas para negros E negras Ali Dando oportunidade Para a participação Dos conselhos Administrativos Eu quero aqui Dizer que essa Honraria É muito mais Que merecida Eu me sinto aqui Honrada De estar participando Desse Desse Ato E eu quero dizer Luísa Trajano Parabéns Essa honraria É muito mais Que merecida E eu fico muito feliz De estar podendo Fazer parte Dessa construção Hoje Dessa homenagem Parabéns Luísa Trajano Queria Trazer Para fazer parte Do Do uso Da palavra Central dos Trabalhadores E trabalhadoras Do Brasil Nossa querida Kátia Branco Representando A CTB Com muito orgulho Não é Kátia? Bom dia Bom dia Bom dia A todas Todos e todos Presentes Inicialmente Quero agradecer Em nome da CTB Central Dos trabalhadores E trabalhadoras Do Brasil O convite E dizer Que me sinto Muito honrada Em fazer parte Desta mesa De parabenizar A deputada Enfermeira Regiane A deputada Enfermeira Regiane Que muito Nos honra E que tem Várias lutas Mas Além da luta Das 30 horas Além da luta Com as trabalhadoras E trabalhadores Aqui do estado Do Rio de Janeiro Vale ressaltar Também Um programa De reeducação Para homens Agressores Que é a hora De mudar Temos o fomento Do futebol Feminino A lei Que proíbe Qualquer tipo De propaganda Que tenha caráter Sexista E misógino Enfim É uma postura Que mostra Não deixar Invisível A mulher E quero saudar Toda a mesa Óbvio E a nossa Querida Luiz Helena Trajano É uma satisfação Muito grande Para nós Do Rio de Janeiro Aqui Na Lede Estarmos Hoje Aqui juntas E assim Todas já conhecem A Luiz Helena Trajano E muito Nos deixa Assim Motivada E assim Antes de até começar A fazer Vários elogios Não só elogios Referendar A luta A luta Da Helena Que pra gente Movimento Sindical A gente chama Tudo de luta Tudo que é bonito Tudo que é valoroso Assim Quando eu penso Em comprar algo Eu penso em comprar No Magalu Por quê Porque ela Ela está aí Levando as nossas Políticas Ela está fazendo Na prática Que é aquilo que Todo dia A gente fala Quando a gente fala Que quer mais negros Mais negras No mercado de trabalho A gente não quer Só negras E negros Só ali Naquele cantinho A gente quer Na ascensão A gente quer Encargo de gerente A gente quer Na gestão Do negócio Então assim Ela me representa Então é lá Que eu compro Na Magalu E vale também Quando Que algo Assim Pra gente Mulher Que a gente Lida com isso Diariamente No conselho Que tem aqui A nossa presidenta Edna Calheiros Que é o Cedim Quando existe Violência Violência Contra a mulher Que a gente Sabe Como ela é velada A gente sabe Que muitas Não tem nem Como pedir socorro E quando No seu app Da Magalu Tem Um 80 Pra pedir socorro É valoroso Então ela Nos representa Também Quando a gente Pede socorro São várias mulheres Que estão aí Cada vez mais O número Estrondoso Aqui no Rio de Janeiro Do feminicídio E Luiz Helena Pelo seu relevante Trabalho Prestado Ao nosso Estado Ao Brasil E por que não Dizer Ao mundo Nós 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 Da central Dos trabalhadores E trabalhadoras Do Brasil Que nós Fazemos questão Helena De colocar Mulheres Porque o movimento Porque o movimento Sindical É um movimento Machista E quando Nós Na sua Nomenclatura Coloca Trabalhadores E Trabalhadores Que é a única Central Que na sua Nomenclatura Tem Trabalhadoras Isso nos Representa Não podemos Deixar invisível A nossa luta Temos várias Cetebistas Aqui Mas eu quero Também Registrar A presença Do coletivo Das Margaridas Que é um Coletivo De mulheres Comerciárias Mulheres Combativas Que temos A representante A Rosângela Temos A Ana Paula Temos A Sandra A Dani Enfim E mais Mulheres Aqui também Dos comerciários E assim A gente vai Falar A Amanhã Inteira E Agradecemos E Queremos Parabenizá-la Pela justa Homenagem Que tenho certeza Que vai Se somar A tantas Que você Já recebeu Ao longo Da sua jornada E outras Mais que virão Sempre Que uma instituição Ou alguém Com sensibilidade E carinho Perceber A importância A grandeza Do seu trabalho Muito obrigada Luiz Helena Está aqui No nosso estado No Rio de Janeiro E recebendo A medalha Tiradentes Por ser Por ser uma mulher Notável Que conquistou E consolidou Seu lugar Em um espaço Que é extremamente Competitivo Onde Predomina A figura Masculina E você Você é a mulher E você Você nos representa Muito obrigada Muito obrigado Querida Kátia Antes de Passar a palavra Para a Glória Eu queria Eu queria anunciar A presença Da nossa querida Alexandra Nogueira De Carvalho Secretária-Geral Do Sindicato Do Comércio A Andréia Sofia Do Colegiado De Mulheres Do Brasil O nosso querido Leilton Coelho Técnico De Enfermagem Tesoureiro Do Conselho Regional De Enfermagem Então Chamar Para fazer uso Da palavra A subsecretária Estadual De Políticas Para as Mulheres Querida Glória Bom dia A todas Bom dia A todos Todos que se encontram Aqui no plenário Mas sobretudo Aqueles que estão Nos acompanhando Virtualmente Eu quero agradecer Inicialmente Esse momento Incrível E falo que ele é Incrível Porque nós estamos Conectadas Com mulheres Que fazem a diferença No nosso estado Através das suas ações Todas já falaram Muito bem aqui Sobre as suas atividades Mas sobretudo Sobre as lutas Que travam diariamente Não só Para enfrentar A violência Contra a mulher Mas sobretudo Para combater E proteger A todas E por isso Eu inicio A minha saudação Através Desse carinho Agradecendo A deputada Enfermeira Rejane Em nome de quem Eu estendo O meu agradecimento As deputadas Marta Rocha E Jandira Feghali Falando que é muito Bom ser mulher Ser carioca Ser fluminense Brasileira Porque Vossas excelências Nos representam Muito bem No parlamento E sem as senhoras Eu tenho certeza Que nós não teríamos Voz e vez Como nós temos Tido durante Todos esses anos Então Para mim É muito importante Fazer esse agradecimento Pela oportunidade Vivenciada Nesta data Eu não poderia Deixar também De cumprimentar Uma querida guerreira De luta Diária Edna Calheiros Que me representa Também Enquanto conselheira Dos direitos estaduais Da mulher Em seu nome Eu vou Eu vou Cumprimentar Todas as mulheres Guerreiras Da sociedade civil Que juntamente Com ela Irmana Esforços Para que nós Tenhamos de fato Um ambiente Sem tantas desigualdades Estendendo Esse cumprimento Eu quero Continuar aqui Falando de uma Grande parceira Amiga Lu Rufino Que tem me ensinado Bastante Parabéns Por tudo aquilo Que você representa Por todas as suas Lutas diárias É muito bom Encontrá-la E saber Do seu trabalho Da continuidade De todo o trabalho Que você desempenha Eu tenho três minutos Só de cumprimento Já se passaram um Mas eu não posso Deixar de cumprimentar Um querido amigo Parceiro Que se chama Antônio de Queiroz Dizer que Sem a Contribuição Sem a sua visão As mulheres Fluminenses Não caminhariam Então é muito bom Saber Que o senhor Permanece Conosco Promovendo Ações Educativas Preventivas Num combate A violência Contra as nossas Mulheres E obviamente Ao lado Desse cumprimento Do doutor Antônio de Florencio de Queiroz Nós temos que Estender ao presidente Do sindicato Dos comerciários Márcio A quem eu tive O prazer De conhecê-lo Então eu quero Deixar muito claro Que é muito importante Que os homens Permaneçam conosco E estejam Conosco Nesse momento Eu deixei por último Esse cumprimento Que na realidade Não é só um cumprimento É uma saudação Honrosa A nossa querida Mulher Que nos representa A homenageada Luísa Trajano Luísa Eu quase fui Sua companheira De nome Porque meu nome Seria Helena também Não seria Glória Heloísa Mas Glória Helena E é muito bom Saber que Que a senhora Representa Essa mulher Guerreira Essa mulher Que faz a diferença Não haveria Outra mulher Nesse momento Para ser homenageada Com tamanha honraria No mês de março Estamos finalizando Um mês Onde historicamente Comemoramos As conquistas Do passado Conquistas Que precisam Continuar acontecendo E a senhora Desde o início Com a sua vida Com a sua gestão Com a sua visão Transformadora Realizou no passado Mas realizou no passado E continua realizando No presente Através de suas ações Visionárias E portanto E portanto Vai nos garantir Um futuro Melhor Para todas As nossas Mulheres E eu gostaria Portanto Para não roubar Mais os minutos Que eu já Acabei Fazendo Com que Fizessem parte Da minha fala Dizer Que assim como A senhora Que realmente Meteu a colher Promovendo Todas as ações Importantes De inclusão E fortalecimento Das mulheres No estado Do Rio de Janeiro Que a senhora Merece Não somente Essa honraria Mas todas as demais Parabéns E que o governo Do estado Possa ao seu lado Continuar Metendo a colher Para promover A igualdade De gênero E minimizar As consequências Do enfraquecimento Das mulheres Nessa pandemia Que a senhora Possa continuar Unida E mais do que isso Que Deus possa Lhe abençoar Eu agradeço A Deus Pela sua vida Porque ser empreendedora É ter uma missão De vida E não é só Uma missão qualquer É uma missão Transformadora Que a senhora Continue transformando A sociedade Do Rio de Janeiro Muito obrigada Muito obrigada Glória Sempre com Um carinho Muito grande Nos eventos Nas parcerias Nós vamos passar Agora para Para a palavra Que Acabou a extensão Agora a gente Vai passar aqui Para a mesa Então eu vou Passar a palavra Para a nossa querida Edna Calheiros Ela que é Presidenta Do Conselho Estadual Dos Direitos Da Mulher Eleita Helena De forma Democrática Pelos Conselheiros E dizer para você Que há muito tempo O Conselho Não tinha Representação Edna Da sociedade Organizada Era sempre O Estado Que colocava O seu representante A gente conseguiu mudar isso Para a gente É motivo de muito orgulho Então passar a palavra Para a nossa querida Edna Calheiros Eu queria cumprimentar Toda esta mesa Em nome da nossa querida Deputada Enfermeira Rejane Representando toda essa mesa Os segmentos De comércio O poder O poder Legislativo Federal Mas eu estou destacando A Rejane Pelo trabalho Que ela vem fazendo Enquanto Presidente Da Comissão De Defesa De Direitos Da Mulher Aqui na Alerje E esse momento É extremamente simbólico Porque nós temos Uma mulher Em que a gente Da sociedade civil Admira profundamente A escolha De Luísa Trajano Para receber A maior honraria Da Casa Legislativa Do Estado Do Rio de Janeiro Foi extremamente feliz Luísa Você nos representa Porque num Num segmento Que é extremamente Patriarcal Machista Surge uma mulher Com extrema Capacidade de vanguarda Com posicionamentos Políticos Extremamente firmes E definidos E nos momentos Mais incríveis Desse país Luísa Levantou Sua bandeira Se posicionou E esteve Ao lado Da gente Enquanto Sociedade Civil Que este Conselho De Direitos Da Mulher Levou 30 anos Para ter Uma representatividade Mas conseguiu Agora A sociedade Civil Nesse momento Está no Cedim Então Luísa A homenagem Do Conselho Estadual Direitos da Mulher A você Por essa representatividade Nesse segmento De comércio Eu vou dar um exemplo Pequenininho Do quanto a Luísa É importante Para o Brasil E para o mundo Como foi dito aqui mesmo Em algumas falas Anteriores Luísa Foi aberto O Magazine Luísa Na cidade Que eu sou Que a minha instituição Representa A Amiens Lá em Saquarema O Magazine Luísa De Saquarema Eu saí falando Dentro da cidade Quem era você As pessoas Agora Estão querendo Comprar no Magazine Luísa Porque conhecem A Luísa É muito importante Essa sua capacidade De percepção Dos direitos Das mulheres E o seu engajamento Nessa luta E transformando Um espaço Que poderia ser Um espaço Meramente econômico De transações comerciais E você Coloca Dentro desse espaço De forma Extremamente significativa As lutas Das mulheres Pelos seus direitos Então Luísa Trajano A medalha Tiradentes Neste momento Nesta casa Foi muito bem Representada Ao indicar Seu nome Para recebê-la Parabéns E a nossa Profunda homenagem Obrigada Edna Nós agora Vamos passar a palavra Para o nosso Presidente Da Fê Comércio Sr. Antônio Florencio Muito obrigado Pela sua presença Antônio Bom dia A todos e a todas Deputada Eu que agradeço A oportunidade De estar aqui Homenageando A Luísa Que é um exemplo Para todos nós Do segmento De comércio É uma pessoa Que engrandece Cada vez mais A figura Do empresário Ela conseguiu Realizar O que muitos Diziam Que era impossível Conjugar Atividade Econômica E bem-estar Social Muitos achavam Que esses dois Essos dois Dois temas Podiam conversar E a Luísa Conseguiu E demonstrou Que é possível Sim Não só possível É necessário Porque uma sociedade Só é justa Quando ela é igualitária Com oportunidade Para todos E nós empresários E empresários Do comércio Nós sabemos E temos a responsabilidade De atuar Junto à sociedade Criando oportunidades Gerando emprego Gerando renda Gerando riqueza Mas mais do que isso Gerando igualdade De oportunidades Para todos O sistema Fê Comércio Do Rio de Janeiro Aqui foi dito Que O que nós pregamos Nós fazemos Dentro da nossa casa Alguém Numa fala anterior Colocou Esse exemplo E nós aqui Fazemos a mesma coisa Nós temos Hoje O sistema Fê Comércio 5 mil funcionários Quase 60% Deles São mulheres E quase 58% Aproximadamente Estão em cargo De chefia Salários Salários Absolutamente Iguais Condições de trabalho Absolutamente Iguais Agora Antes de Me orgulhar Em falar isso Eu fico triste Em poder Em ter que ainda Enfatizar Uma coisa Que deveria ser Absolutamente Normal Todos são iguais Nada nos diferencia Muito menos O gênero Então Nós temos Políticas Que Temos que adotar Sim Para Inclusão Inclusão Da mulher Inclusão De todos Mas eu espero Que um dia O nosso país Não precise Mais discutir Esse tema Que seja Uma coisa Normal Na sociedade Nós temos Uma série De serviços Que prestamos Em relação Às mulheres Como a saúde Da mulher Mamografia Hoje nós temos Duas unidades Móveis De mamografia Que percorrem O estado Mas estamos Adquirindo agora 15 mamógrafos Para colocar Nas nossas Unidades fixas Do SESC Para poder Atender As mulheres Comerciárias Se vocês tirarem Uma ideia No Rio de Janeiro Só tem Funcionando 150 mamógrafos Nós vamos Do poder público E nós Agora vamos Adquirir isso O nosso foco Ele tem sido Da igualdade Da inclusão E mais do que isso Permitir Com que as pessoas Sejam tratadas Trabalhar Para que as pessoas Sejam tratadas Com respeito Temos feito Um trabalho De capacitação Junto às mulheres Para que elas Possam efetivamente Se colocar Junto ao mercado De trabalho E não terem Que se submeter Muitas vezes Por dependência Econômica Isso que eu estou Falando aqui No Magazine Luiz Luiz já é Uma realidade Há muito tempo A Luiz Atrajano Ao criar Essa grande empresa Por muitas razões Ela conseguiu Esse sucesso Mas eu acho Que o mais importante Foi acreditar Na força do trabalho Na diferença Entre as pessoas E do ser humano A Luiz é conhecida No mundo inteiro Por seu trabalho Inovador Pela sua visão Sobre a sociedade E a nós Da Federação do Comércio Do Rio de Janeiro Da Confederação Nacional Do Comércio Onde ela nos apoia Na parte de negociação Temos muito orgulho Em tê-la conosco Gostaria de deixar Uma saudação especial Aqui a nossa subsecretária Glória Luiz Muito obrigado Pelas suas palavras A Glória tem sido Uma parceira E tanto Tanto quanto A deputada Marta Rocha E a deputada Jandira Feghali São pessoas Que nós Temos uma interlocução Sempre que as Situações aparecem E a nossa posição É sempre uma posição Para o bem Da sociedade E do Brasil E nós temos Tido eco Nas nossas conversas Nesse sentido Aproveito Para cumprimentar O meu amigo Presidente do Sindicato Dos Comerciários Marcio Aia Que faz um trabalho Espetacular Aqui no Rio de Janeiro Sempre defendendo Os interesses Do comerciário Mas sempre olhando Também a empregabilidade A possibilidade De melhora social E temos tido O sucesso Nos empreendimentos Que temos feito juntos Gostaria de parabenizar Especialmente A nossa deputada Enfermeira Regiane Pela iniciativa De premiar De premiar A nossa empresária Luísa Trajano Com a comenda Mais importante Do Legislativo Estadual Viu Luísa Essa é a comenda Mais importante Do Legislativo Estadual E é mais do que justa E parabenizo A deputada Enfermeira Regiane Pela sua iniciativa Bom, é homenagem Amado que justa Essa condecoração Vem coroar Incessante E obstinar E obstinar O trabalho Dessa extraordinária Brasileira Parabéns Luísa Obrigado Obrigado Antônio Florencio Presidente da Fê Comércio Realmente A prevenção Do câncer Para nós É uma luta Muito grande Assim como Florencio A questão Das creches São tantas Pautas Das mulheres E a gente Quanto mais pessoas Entenderem Esse processo Com naturalidade Mais a gente Avança Eu queria Passar então A palavra Para o nosso querido Márcio Ayer Presidente do Sindicato Dos comerciários Dizer para vocês Que esse convite A querida Luísa Foi uma proposta Eu, Márcio E a Márcia Bizerra Que trabalha com Futebol feminino Numa mesinha Né Márcio Que a gente Estava conversando E o Márcio Falou prontamente Que tinha como Fazer essa ponte Então para a gente É muito importante Trabalhar em conjunto Trabalhar com unidade Trabalhar para que a gente Consiga realmente Trazer a Luísa E botar a Luísa A invidência Aqui na casa Falando tudo Que a Luísa faz Pelo Rio de Janeiro E pelo Brasil Então Márcio A palavra está com você Obrigado pela presença Obrigado deputada Quero saudar aqui A todos e a todas Um bom dia A todos e a todas Saudar aqui Para mim Uma importante mesa Que hoje está presente Aqui com importantes Representações Especialmente aqui Estou muito feliz Porque A gente desenhou Essa atividade E realmente Eu não esperava Que ela pudesse acontecer Então Agradecer muito A Luísa Por estar aqui presente Recebendo Que receberá Essa medalha hoje Agradecer a nossa Deputada Enfermeira Regiane Também Minha amiga De muitas batalhas E que compreende Muito Toda a luta Dos trabalhadores Comerciários Aqui no estado Especialmente no Rio de Janeiro O nosso querido Presidente também Antônio Queiroz Que vem aí Fazendo um bom trabalho A frente da FEComércio Com diálogo muito importante Com todos os sindicatos Especialmente com os sindicatos Comerciais do Rio de Janeiro Compreendendo a necessidade Da categoria A gente tem feito aí Boas Negociações Que Ressaltam bem A importância Dos empreendimentos Da retomada dos empregos Temos muito caminho Pela frente Mas eu sei que Nesse cenário De pandemia Se encerrando A gente tem tudo Para poder Conseguir avançar Muito mais Agradecer a deputada Marta Rocha Também Que tem Outra Também Deputada Que Também Compreende A necessidade Da categoria Sempre prontamente Estar Se colocando À disposição A deputada Federal A nossa Gendira Feghali Lutadora Lá de Brasília Também aqui Saudar a presença Dela A Edna Também Que falou aqui E agradeço A Edna Aqui o carinho Por estar Também Dizendo palavras Importantes Por conta Desse momento Aqui Eu preparei Algumas coisas Importantes Que eu acho Que devem ser Ressaltadas Que eu vou Estar aqui Dentro desse tempo Que é pouco Mas tentar Deixar um pouco Do meu sentimento Para esse momento No que diz respeito A representação Que a Luísa tem A nível nacional Não só Nacional Mas internacional A Luísa Trajano É uma das maiores Empreendedoras Do país Empresária De sucesso Com destaque Na vida Nacional E também Internacional É daquelas Mulheres Que podemos Dizer Que tem Impulso E firmeza Nas decisões E que se posiciona Com clareza Em 2013 Luísa Trajano E outras mulheres Criaram O grupo De mulheres Do Brasil Com o intuito De engajar A sociedade Civil Na conquista De melhores Melhorias Para o país E defender A participação Da mulher Na construção Do Brasil Vale ressaltar Que a nossa Categoria Comerciária Não tem A predominância De mulheres Mas quase 50% De mulheres Aqui no Rio De Janeiro A gente tem Um coletivo De margaridas Que ressalta Muito a importância Dessas lutas Que envolvem A defesa Dos direitos Das mulheres Luísa Também se destacou Durante a pandemia Quando defendeu O sistema Único de saúde O SUS E a vacina Como essenciais Para superar A pandemia Em tempo De negacionismo Essa foi Uma das atitudes Mais importantes Para ajudar A sociedade A superar Esse momento E uma de suas Entrevistas Luísa Trajano Disse Nós não podemos Ter dez Ministros da saúde Em nove anos Nós não podemos Ter uma governança Que não seja Do Estado Saúde para todos É um pilar Para a igualdade social Luísa também Tem combatido O racismo estrutural Na nossa sociedade Como bem Retratou aqui Outras falas Nesse programa Importante De treinida Magalu Com 100% De candidatos Negros e negras Uma iniciativa Desenvolvida Para levar Para muitos O que muitas Das vezes É privilégio De poucos Luísa Através De sua sensibilidade Identificou O que é uma Realidade Nas empresas Faltam negros Em altos cargos Mesmo cobrando Maior seleção De pessoas negras Em seus processos Recebia pouco Retorno Quando buscava Essas pessoas Para altos cargos A Magazine Luísa Ainda tem Outros programas Internos Que valorizam Os trabalhadores E trabalhadoras E um deles É o que fornece Bolsa de estudos Para os funcionários Luísa sabe Que a educação É a base De formação Para um grande País Esses são Esses são Alguns exemplos Da ação Da empresária Luísa Trajano Uma mulher Que sabe Ocupar O seu espaço Na sociedade Por ser E por tantos Outros motivos É mais do que Merecida A iniciativa Da deputada Estadual Efemira Regiane Em conceder Essa medalha Tiradente A maior honraria Do estado Do Rio de Janeiro Para Luísa Trajano Parabéns deputada Por nossa guerreira Aqui na Alerj Parabéns Luísa Trajano Precisamos de mais mulheres Que possam ocupar Seus espaços Na sociedade E na política E de empresários Que buscam melhorias Para seus funcionários Sabemos que é preciso Ainda valorizar Mais os trabalhadores E trabalhadoras Com melhores salários E mais direitos O que o atual governo Não faz Mas também sabemos Que podemos unir forças Na construção De um Brasil melhor Desenvolvido Com emprego E direitos Para todos Muito obrigado Luísa Grande Márcio Parabéns Pela sua condução Também À frente Do sindicato Para nós É muito importante Essa organização Dos trabalhadores Então queria Passar a palavra Agora Para a nossa querida Deputada estadual Marta Rocha Que eu tenho Muito orgulho Da gente Trabalhar Juntas Na comissão De saúde Aqui dentro Dessa casa Eu já estou No meu terceiro Mandato E vi também Muitos Deputados Passarem Por essa comissão Mas o trabalho Que a deputada Marta Rocha Faz ali É muito importante Para essa casa É muito importante Para o Rio de Janeiro Então queria Dizer Marta Que eu tenho Muito orgulho De ser sua vice-presidente Na comissão de saúde Bom dia A todas e todos Eu quero Cumprimentar Individualmente Todas as pessoas Aqui presentes Mas tenho que Iniciar essa saudação Cumprimentando A presidente Dessa sessão Sorene A nossa querida Deputada Enfermeira Regiane Que é minha Presidente Na comissão De direitos Da mulher E deixar aqui O meu testemunho Pessoal Do compromisso Do seu mandato Na luta Pela igualdade Pela equidade Quero cumprimentar Aqui a nossa Homenageada Que hoje recebe A mais alta Comenda Dada por essa Casa Que representa O abraço E os aplausos Do povo Fluminense Quero cumprimentar A nossa companheira De luta Deputada Deputada Jandira Fegari E dizer Jandira Que a tua Trajetória No parlamento É um retrato Da luta Das mulheres Qualquer que seja O tempo De duração Da sua ação Política Nós nunca Vamos esquecer A relevância Do seu mandato Como relatora Da lei Maria da Penha Foi muito importante Aquele momento E lembrar Também Acho que é Muito pertinente Que a gente Nunca se esqueça Da figura Da então Ministra Nilceia Freire Que foi quem Apresentou Aquela Casa Legislativa O projeto De iniciativa Popular Quero saudar Todas e todos Nesta mesa Também fazer uma Saudação Ao presidente Da Fê Comércio Antônio Florencio E nós mulheres Que qualquer que Qualquer que seja Qualquer que seja o tema Ou qualquer que seja O nosso entendimento Partidário A questão da mulher É muito mais importante Então vamos Vamos fazer aqui Quem sabe Uma articulação Com a Fê Comércio Para dizer que Por exemplo As mulheres levam Um ano Para fazer uma mamografia E talvez os mandatos Das deputadas Possam articular Com a Fê Comércio Para quem sabe No outubro rosa Fazer um grande evento Com um mamógrafo desse Pelo estado Do Rio de Janeiro Com a chancela Aqui da Fê Comércio E da Alerja Quero saudar E não posso deixar De saudar Glória e Luísa Nossa secretária E também A Vânia Breta Da CTB Ao qual o meu partido PDT pertence E quero rapidamente Luísa Te dizer que Eu me sinto muito Em casa Quando é esse ambiente Aqui de comércio Eu sou filha De imigrante português Dona de padaria Fruto da escola pública Cria da penha Subúrbio do Rio de Janeiro E quando eu ouço Nas falas Que são dirigidas A você O seu compromisso Com a valorização Do estudo Eu me lembro De Leonel Brizola Quando eu ouço O teu compromisso De aumentar A participação Das mulheres Eu me lembro De Getúlio Vargas E me lembro Hoje 2022 Dos 90 anos Do voto feminino Quando eu me lembro Do seu compromisso De enfrentar O racismo estrutural Eu quero reverberar Nessa casa Se é difícil Ser mulher É mais difícil Ser mulher negra Então Acho que Tudo aquilo Que você conquistou Seja pelo seu ativismo Enquanto mulher Seja pela sua capacidade Como foi dito aqui De conjugar A responsabilidade social Com a atividade econômica Com a valorização Do bem comum E entendendo Que toda vez Que eu valorizo A mulher Eu reverbero De alguma maneira O progresso Da sociedade civil Então Eu acho Que tudo isso Que foi conseguido Na sua vida Como mulher Como pessoa E como empresária E é devido Por tudo aquilo Que pelos seus compromissos Que você traçou Ao longo da sua trajetória Isso por quê Luísa? Porque nós mulheres Temos sempre Um coração fértil Um olhar atento Uma inteligência emocional Que nos permite Ter um olhar De 360 graus Que faz com que A dona de casa Coloque a roupa Para bater Faça o almoço Cuide da lição E ainda se arrume Para ir trabalhar Então esse é o olhar Da mulher Então que bom Que na sua trajetória Profissional Você destacou Esse seu entendimento Desse olhar fértil Para dizer Que só vale a pena Se a gente for possível Trazer uma outra mulher E gerar felicidade E bem-estar público Então Que ninguém Solte a mão de ninguém Parabéns Luísa Trajano Recebo o abraço Não só meu Das mulheres trabalhistas E viva A Assembleia Legislativa E viva a trajetória E muito obrigada Deputada Enfermeira Regiane Por representar Tão bem As mulheres fluminenses Nesse parlamento Muito obrigada Obrigada Deputada Marta Rocha Nós que já estamos aqui Dentro do parlamento Fluminense Durante tantos Tantos anos E a gente consegue Aí fazer tanta coisa Em conjunto Tanta CPI Todo mandato A gente Deputada Marta Traz Um debate Mais aprofundado Através das CPIs E que a gente Vai avançando Com propostas Com legislações Para que a gente Consiga diminuir Essa desigualdade Essa diferença Das mulheres Aqui no estado Do Rio de Janeiro Então gente Queria passar a palavra A deputada federal Jandira Feghali Que a gente tem Muito orgulho De tê-la Nas fileiras Do PC do B Porque essa É a mulher Que nos espelha A gente faz Política Pensando Em todo o trabalho Em toda a trajetória Que a deputada Jandira Feghali Faz lá em Brasília E que nos representa Dentro desse parlamento Tão masculino Tão difícil Então deputada Jandira Feghali Obrigado pela sua presença Obrigado por trazer Para nós Sua sabedoria Aqui nesse momento Tão especial Eu quero em primeiro lugar Rejane Deputada enfermeira Rejane Bem solene Assim né Fica melhor Lhe cumprimentar Pela sua iniciativa Tão importante De valorizar O papel das mulheres Em todas as dimensões E a casa Assembleia Legislativa Que pela sua iniciativa De forma Unânime Aprova A comenda A Luísa Trajano Cumprimentar A deputada Marta Rocha Antônio Florencio Presidente da Fê Comércio Março Ayer Presidente do sindicato Edna E todas as representações Das entidades As pessoas aqui Presentes Luísa Trajano Acho que a A sua presença aqui Engrandece A Assembleia Legislativa O Estado Rio de Janeiro E eu quero Com muita objetividade Também Marta Você é filha de portugueses E eu de libaneses Então Comércio é a nossa praia Eu também Eu também já fui balconista Viu Luísa Obviamente Não tive O seu sucesso Mas Essa coisa Da loja Do comércio De ficar atrás Do balcão É algo assim Que lembra muito Minha mãe Minha mãe Que foi Dona de loja Dona de comércio E é uma área Às vezes Muito árida Muito árida Ser comerciária E ser comerciante É uma área Muito Árida De fato Mas é É uma vivência Que eu já tive na vida E que sustentou Minha família Por bastante tempo Depois Eu fui sustentar Ajudar Sustentar a família Tocando bateria Como baterista profissional Foi a minha primeira profissão Antes de ir para a medicina Mas é algo que Vocês estavam falando aqui Do comércio Márcio falando Eu nunca conversei isso Com você Márcio Mas você podia ter sido Presidente do meu sindicato Então É uma coisa importante Da gente ver Que é uma área De muitas mulheres E muitos homens Trabalhadores E que precisam De um cuidado Muito especial E eu esperei A fala do sindicato Falei Deixa eu ver Como é que o sindicato Se comporta Nessa sessão Mas Luiz Eu tenho A gente tem Acompanhado muito você Porque As mulheres Na política Que exercem O seu protagonismo Sofrem muita violência E a gente vê Muitas vezes Nas suas entrevistas As postagens As postagens Que vêm Da direita Não é fácil Toda mulher Que avança No seu protagonismo Sofre violência Da direita A gente Quando não é Anfitriã Da sessão Não precisa falar Do currículo Todo mundo já falou Eu queria aqui Apenas destacar Três questões Em relação A você A primeira É que você Aposta No Brasil Isso é muito importante No setor empresarial Brasileiro Apostar no Brasil Pagar tributos Aqui Gerar emprego Aqui Gerar renda Aqui Esse é o primeiro Destaque Que eu queria fazer Que é apostar Neste país Esse país Grandioso Esse país Que merece E precisa Ser Fortalecido Então essa é a primeira Questão Que eu quero destacar Da sua trajetória A segunda É que como Formadora de opinião Ter a coragem De se posicionar Porque muita gente Se esconde Num momento Tão tenebroso Difícil Que a gente Está vivendo E você Se posiciona Se posiciona Na saúde Se posiciona Nas disputas Políticas Que existem Eu não estou falando Do ponto de estar De partido Mas dos temas Nacionais E você se posiciona Vejam que o posicionamento Ajuda Não sei se vocês Observaram O número de jovens Que foram tirar Título de diretor Depois do Lula Palusa Cresceu exponencialmente Algo que estava Estagnado E que o fato De Dos formadores De opinião Se posicionarem Naquele festival O crescimento Foi exponencial Dos jovens Tirando título de diretor Quando uma mulher Como a Luísa Se posiciona Isso interfere muito No posicionamento Das mulheres Como as formadoras E formadores De opinião Quando se colocam Na sociedade Isso contribui Para a formação De consciência Então eu quero Parabenizar O seu posicionamento Em muitas situações Quando ela fala Da cota das mulheres Nos partidos Quando fala Da cota racial Quando fala Do posicionamento Da importância Das mulheres Na política Tudo isso Luísa É muito importante Quando não nega Ciência Quando fortalece A vacina Então os formadores De opinião Precisam ter Um compromisso Com a sociedade Num momento Tão difícil E adverso Que a gente Está vivendo Então isso É muito importante É outro aspecto Que eu quero Destacar Do seu posicionamento E o terceiro É reforçar Uma frase Que você fala Que você fala muito Nas suas entrevistas E que na política A gente usa muito também Quando diz assim Primeiro a gente Tem que fazer o necessário Depois fazer o possível E a gente vai perceber Que pode fazer o impossível A gente usa muito Isso na política E nesse ano De 2022 A gente vai fazer O necessário Vai fazer o possível E se necessário O impossível Marta Porque o Brasil Precisa se encontrar Consigo mesmo É o ano Da virada Porque a gente precisa Respirar Felicidade de novo A gente precisa De novo Fazer com que o Brasil Se encontre consigo mesmo Nós precisamos Sair dessa situação De fome De precarização De informalidade Nós queremos O trabalho decente A OIT usa Esse termo O trabalho decente Para os trabalhadores Terem direitos Trabalhistas Direitos sociais Alcançarem previdência Nós precisamos Revogar a reforma Trabalhista Que foi feita Nesse país Nós precisamos Nos reencontrarmos Com nós mesmos Para que a gente Tenha um país Altivo Soberano Que se insira Na conjuntura Internacional Com respeito Com credibilidade E para isso Nós precisamos De mulheres e homens Com equidade Com igualdade Com superação Da desigualdade Que a gente vive Hoje no Brasil E ter pessoas E ter pessoas Que vivem O momento empresarial Que respeitam Os trabalhadores Que façam cota Que qualifiquem Seus trabalhadores Contribui E muito Para a gente Reafirmar esse país Então Luiz Eu quero te parabenizar Pela Pela empresária Que você é Que valoriza Suas mulheres E homens Trabalhadores E que nesse momento Não recebe Essa comenda Por acaso De uma mulher Comunista Na Assembleia Legislativa Do Estado Do Rio de Janeiro E que é parabenizada Pelo presidente Do sindicato Dos comerciários Do Rio de Janeiro Parabéns Jejane Parabéns Luiz E parabéns Assembleia Legislativa Muito obrigada Bem pessoal É chegado o momento Em que o parlamento Fluminense Sem a honra De agraciar Com a medalha Tiradentes Essa grande empresária E assim Antes de passar A palavra Para Luiz Atrajano A gente pensou Muito Por que Que Uma grande Empresária Ia aceitar A homenagem Feita Pela Uma deputada Comunista Que Defende Talvez Uma outra Luta Política Só que A gente foi Fizemos isso Numa conversa Com o Márcio Com a Márcia E a gente Depois foi estudar A vida Da Luiz Atrajano E a gente Viu que Tomou pancada Quer dizer Tem todo um Um processo De chegar Onde chegou Depois Por se posicionar Toma pancada De um lado Para o outro Ao falar Que era socialista Começaram a criticar Porque capitalista E agora Vai ser socialista E a gente Quer dizer Para você Luísa Que nada De se importa Nós Fazemos parte De um partido Comunista Com muito orgulho Defendemos O socialismo E Defendemos Um socialismo Brasileiro Um socialismo Que seja A cara do Brasil Um socialismo Onde a gente Possa ver Menos desigualdade E é isso Que nos aproxima Você trabalha Por um capitalismo Social A gente Num socialismo Que talvez Tenha lucro Então A gente Trabalha Pelo bem comum E é isso Que depois Nós percebemos A Luísa aceita Porque a Luísa Está acima Dessa Dessa coisa Diminuta De Luta Política De partidos Políticos Então Você está acima Disso tudo Por isso Para a gente É muito importante Você estar aqui Defendendo os ideais Que independente De ser capitalista Socialista Nos leva A defender O nosso povo Nos leva A diminuir As desigualdades Sociais Nos leva A pensar Que um jovem Pode sonhar Que uma criança Pode viver No nosso país E ter uma perspectiva De vida melhor Então Reconhecendo O parlamento Fluminense Reconhecendo Não só A sua Trajetória Como empresária Frente Da Magalu Mas pelo seu Compromisso Com o empoderamento Feminino E por ter Mesmo em um momento De retração Da economia Acreditado E investido No nosso estado Rio de Janeiro Trazendo para cá Grandes empresas Trazendo para cá Suas lojas Que fez aí Com que as mulheres Pudessem voltar Ao mercado de trabalho Então Com a palavra Nossa grande Homenageada Luísa Trajano Com muito orgulho Obrigada Gente Bom Bom dia Para todos Eu cumprimento A minha querida Enfermeira Rejane Muito obrigada Por conduzir Essa sessão Tão bem Com tanto carinho Muito obrigada A você E a você Márcio E todos Os deputados E deputadas Que me fizeram Uma manhã Memorável Eu acho que Muito emocionada De tanta coisa Que eu estou recebendo Aqui Por me dar Essa comenda Cumprimento também A deputada Jandira Deputada Federal Que eu posso dizer Para você Que a lei Maria da Penha É uma lei Que mulheres do Brasil Estão lutando Para levar Para todo o país Eu sou muito amiga dela E nós temos que continuar Com uma luta Muito grande Dessa lei Maria da Penha Parabéns Pelo seu trabalho Cumprimento A deputada Marta Rocha Muito obrigada Por me dar também Por me aprovar E por palavras Tão bonitas Meu querido amigo Antônio Florencio Eu estou dizendo Que homens Inteligentes Como ele Estamos apoiando As mulheres Porque tem que apoiar Agora Então são homens Inteligentes Como ele Que está Como o Márcio Edna Muito obrigada Pelas suas palavras Que está comprando A mesa Bom minha gente Eu sou do interior De São Paulo Sou de Franca A Franca é uma cidade Que fica a 500 km De São Paulo O Magazine Luiza Nasceu lá Foi criado Pela minha tia Uma família Muito simples Há 67 anos Ela não tem filho E eu sou filha única Então eu tive Alguns privilégios E algumas tristezas Também Como tudo na vida Eu sempre tive Muita vontade De ter irmão Até que eu comprei Muita empresa De nove Que as brigavam Aí eu comecei A achar Que ser filha única Também era bom Mas porque eu tenho Milhões de irmãs Pela vida fora Há muitos anos O Magazine Luiza Nasceu para gerar emprego Eu acho que Depois da escravidão De 400 anos De escravidão A maior libertação Do ser humano É ter um emprego Ele poder pagar A escola do teu filho Ele poder pagar A saúde dele E o Estado Garantir saúde E educação Para todos Eu acho que isso É uma coisa Que todos nós Temos o direito De ter Saúde Educação E moradia Para todos Eu acho que isso aí É uma coisa que tem E eu sou Realmente Quem falou aqui Eu sou a mestre Dos fake news Recebo muito fake news Mas eu aprendi Muito cedo Que quem te irrita Te domina E que quem me importa É meu propósito De vida E o meu propósito De vida Eu confesso a vocês Que os três primeiros Minutos Quando sai Eu falo Luiza Helena Para que você foi Mexer com isso Você não precisava disso Vem meu lado Bem humano Bem inseguro Os três primeiros minutos Daí um pouquinho Eu volto com o meu propósito Que é a minha paixão Pelo Brasil Desde menina Eu sou assim Eu tinha dez anos de idade E a minha mãe falava Para de discutir Igualdade lá na escola Sinceridade demais É falta de educação Então é uma coisa Que vem desde menina Minha isso Então quando me acha Qual o objetivo Que eu teria De estar aqui Lutando Pela igualdade Porque para mim Não existe coisa pior Do que a desigualdade social Não importa Se é socialismo Se é capitalismo É uma responsabilidade De todos nós A desigualdade social Ela prejudica Todo mundo Rico Pobre Médio Branco Preto Ela prejudica tudo A pessoa não tem Um prato de comida Não tem oportunidade Como a gente vê Porque uma coisa É ter oportunidade E não dar valor A outra é não ter oportunidade Eu vou há dez anos Para o sertão brasileiro Eu sei o que é não ter água Eu sei o que a Bolsa Família Fez lá Então quando eu sou a favor Da Bolsa Família Deputadas Eu sou esquerda Quando eu sou a favor De muitas privatizações Que eu sei que muitas coisas Vocês não são Eu sou direita Então assim É muito interessante Que Mas eu sou a favor Daquilo que eu acredito Que é para o bem do Brasil Errando Acertando Como Magalu Magalu está há 25 anos Entre as melhores empresas Para se trabalhar Nós temos Bolsa Cheque mãe Para todas as mães Que tem filho Até 11 anos de idade Há 18 anos Toda mulher Que tem filho Até Até 11 anos de idade Independente do cargo Ele recebe Uma 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 bolsa Um cheque Para poder pagar A vizinha A mãe E a família Para olhar o filho Em compensação Agora mesmo Eu vou falar do grupo Mulheres do Brasil A nossa luta É que em cada Quarteirão desse Brasil Tem uma Uma escola Em período integral Porque a mulher Sai de casa A mulher Sai de casa A operária Que é 67% Das mulheres Que sustenta a família É uma operária Que sai de casa Em São Paulo Às 5 horas da manhã Volta às 10 E seu filho Muitas vezes Chegou em casa Às 4, 5 horas da tarde E não tem com quem ficar Essa é a nossa realidade A luta Não é De um partido Da esquerda ou direita A luta É o que vocês estão fazendo É nossa E tem muitas mulheres Deputadas fazendo E é esse O meu Essa é a minha missão Junto E eu quero falar E o Magalu Tem cheque Eu queria falar Para a Lu Também Isso é até 11 anos Há mais de 15 anos Para todos Homens Cheque Mãe É só para mulher Aí os homens Falam assim Luísa Por que você não dá Cheque pai Eu falo Olha Vocês hoje São ótimos pais Acompanho os filhos Eu tenho certeza Do que o Márcio A hora que a sogra E a vizinha Falar para Culpar vocês Do filho não ter dado certo Por que vocês trabalharam Eu dou cheque pai Porque a mulher que trabalha É assim Por que ela foi trabalhar Ela é a rimo de família E a sociedade ainda cobra Deputada De poder trabalhar E ela é a rimo Então eles falam Luísa Então você vai demorar muito Dar um cheque pai Mas nós damos Tanto para o homem Como para a mulher Um cheque De pessoas Que tem filhos Especiais Porque a mãe Tem que ficar em casa Muitas vezes Ela não pode trabalhar Isso há mais de 15 anos Todos os funcionários Nossos Que tem cheque especial Márcio Recebe Um cheque Como bolsa 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 de estudo Há mais de 15 anos Não é a deputada Presidente Retido Ao Ficar na empresa Ele pode formar Hoje e embora amanhã É para ajudar o Brasil Em qualquer matéria Mas lá também Não é uma creche Tem que dar resultado Tem que produzir Tem que aprender Nós temos muito treinamento Mas também não somos perfeitos Eu tenho uma linha direta Com funcionários de base Direta Pode perguntar para qualquer um Tem meu WhatsApp E tem uma linha de data Com cliente As pessoas que me seguem Nas redes sociais Ficam bravas Hoje Essa semana mesmo Tem um que está metendo o pau Que nós estamos tendo racismo Numa loja aqui A gente liga Fala Então me fala Onde que é o racismo A gente não está garantindo Que ninguém vai ter E ele continua Nas redes sociais Eu não tiro ele Das redes sociais Mas a gente está falando Então assim O que eu quero dizer Que a luta De todos nós Que estamos aqui Ela é muito grande Porque você erra Você acerta Você redireciona Concorda ou não Eu falo que eu não tenho medo De errar Eu tenho medo De não fazer E tenho medo De não redirecionar o erro Rapidamente Eu quero dizer Do grupo Mulheres do Brasil Que quero agradecer As mulheres que estão aqui E dizer a vocês Que eu acredito muito Que a gente tem Que a sociedade civil Tem um papel importantíssimo Para a mudança do país Uma sociedade civil Organizada É que muda um país Junto com Com os políticos É porque nós somos políticos Mas junto com os políticos Partidaristas Muito certo Então eu nem olhei Deputada Enfermeira Qual partido que estava me dando Eu sou eternamente grata A vocês de me dar Não importa se é um partido Puxa Mas vocês tem tanta coisa boa Vocês trabalham tanto Por que eu vou discriminar um partido Pergunta Eu nem sabia Eu sei que me falou Eu já achei que você não ia aceitar Porque eu sou do pessoal Eu nem sabia que partido Que estava me dando Pode perguntar Eu nem pergunto isso Porque para mim Mas então Mas gente Vocês trabalham Para o bem do Brasil Vocês trabalham Se trabalham Para o bem do Brasil Eu estou aqui com vocês Então eu não tenho direito De fazer isso E o grupo foi montado Com 40 mulheres A gente tinha duas propostas Muito sérias Primeiro que nós somos Um grupo político Um grupo político Porque nós trabalhamos Por políticas públicas Nós somos E fazemos 22 Nós temos 22 22 programas Que a gente faz De tudo que vocês pensarem Nós não inventamos a roda Nós nos juntamos Com todos que estão trabalhando E segundo Que a gente tem mulheres De todos os níveis Nós temos comunidades E mais comunidades Tanto daqui Como do Brasil inteiro Que são mulheres De periferia Que estão conosco Na decisão que tem Eu não acredito Em nenhum movimento Que não tenha A representação De 70% Da população brasileira E nós fazemos acontecer Eu quero agradecer Muitas meninas Do Rio de Janeiro Que foram guerreiras Unidos pela vacina Guerreiras O que elas fizeram Nós O Brasil inteiro A gente conseguiu 50 milhões de reais Que foram direto Para os UBS Estou conversando Do SUS Para os 4.500 municípios Que não são mais o mesmo Que receberam Desde lá do interior De Amazonas Desde um computador Para poder melhorar Um refrigerador De caixas térmicas Nós deixamos Nós deixamos um legado Muito grande Para que isso A população nos ajudou Era a pessoa Que dava 500 reais Para aquela cidadezinha Que era dela Como que dava Um estado inteiro Alguma empresa Então eu agradeço Muito o Rio de Janeiro Que trabalharam As mulheres Trabalharam com afinco Aqui E nós pegamos Todo o estado Do Rio de Janeiro Para poder Fazer unidos Pela vacina Bom gente Eu amo o Brasil Eu estou chegando agora Cheguei ontem de ontem De Dubai Vocês não imaginam O que eles fizeram Com um lugar Que não tinha água Que não tinha beleza Que não tinha só areia Deus deu para nós A coisa mais bonita Do mundo Que é o Rio de Janeiro Tem lugar mais bonito Do que esse? Não tem gente Eu vim passar Minha lua de mel Aqui Eu poderia ter ido Para fora do Brasil Eu trabalhei Nas Olimpíadas Aqui Como vice-presidente Do comitê A hora que eu entro No avião E eu vejo Esse lugar de cima A natureza Deu tudo para nós Aqui Eles tiveram Que fazer tudo Mar Tudo Tudo superficial Lá Está bonito Está lindo A gente reconhece Mas deu para nós O que nós estamos precisando De união De ter o Brasil Como foco E aí eu vou dizer A vocês que Mulheres do Brasil Tem três programas Muito importantes Uma Doutora vai gostar É ciências na saúde Nós estamos com um grupo Muito forte De cientistas Nós precisamos resgatar Os nossos cientistas Os nossos estudantes E a ciência Que foi tão bem mostrada Pelas enfermeiras Eu fiz um programa Presidente Da sessão hoje Que a gente Resgatou Todas as enfermeiras Que trabalharam Aplicando vacina Eu garanto a você Que em cada lugar Desses 5.670 municípios Tem uma enfermeira Um enfermeiro Apaixonado Para poder levar Saúde Eles atravessam Eles atravessam Tempestade Eles chegavam A pegar a estrada Que não passava E levava a maca Separada Filmada Eu tenho muitos filmes Que eu quero te mostrar Esse trabalho Então parabéns Por esse trabalho Que você faz E nós temos Que resgatar Saúde no Brasil Nós temos O melhor sistema De saúde Que é o SUS Ele é procurado Gente Pela Índia Por todo lugar Ele é perfeito Na constituição Nós temos Que dar digitalização Para ele E dar governança É uma coisa Que precisa Nós temos Que lutar Porque saúde Precisa Nós vimos Tanto que nós Sofremos Com a pandemia Então Dentro disso Eu quero agradecer Muito Muito Dizer a todo mundo Que falou Que eu anotei Algumas coisas aqui A Lu Que eu estou com vocês Lu Realmente Vocês têm Só para você saber O meu assistente direto De doações É um surdo E ele é super competente O Magazine É muito aberto Para isso Marília O combate à violência É uma responsabilidade De todos nós De todos nós É muito triste Eu estava falando ali fora Ninguém ganha Com a morte De uma mulher Não ganha A família De quem matou Não ganha Família De quem morreu E muito menos Os filhos Minha gente Acaba com os filhos Para o resto da vida Nós não podemos aceitar Que é duas horas Uma mulher ser morta Não importa o que ela fez O homem que toma Todas as providências Não dê Mas nós não podemos aceitar O combate à violência Também tem que ser uma coisa E eu quero dizer a vocês Que quando a empresa Entra Como nós entramos Em briga de marido Mulher O Magazine Vai meter a colher Nós entramos Com o aplicativo Gasta-se pouquíssimo Eu tenho levado Os meus colegas empresários Mas as pessoas O companheiro tem medo Porque ele sabe Que ela está protegida Eu quero dizer Para Para a Vânia Que é políticas públicas Que muda realmente Uma coisa Sem política pública A gente vai até um ponto A Cátia Das Margaridas Eu adoro as sindicatas Eu dou palestra Para as sindicatas E já fui Muito tempo Vendedora 20 anos Então eu já tive O papel de vocês Muito tempo A Glória Eu quero dizer Que realmente Glória A gente trabalha E aos homens Que estão aqui presentes E na empresa O Romeu O Romeu está aqui O Ricardo Eles sabem Que a gente luta Pela junção Do masculino Para o feminino Eu muitas vezes falo Estou intuindo Estou intuindo Estou intuindo De primeiro os homens Não me davam a bola Agora eles estão dando Mas eu Em hora que eu falo Não é comigo A força é masculina Mas eu digo Para os meus amigos homens Que eu tenho lugar Que eu sou só eu de mulher Ainda a gente tem Uma luta muito grande A mulher precisa Vocês se reverem Uma mulher não pode ganhar menos Pelo fato dela ser mulher Uma mulher não pode Então assim Eu peço a vocês Que a gente é a favor Da igualdade masculina Mas que nós ainda temos Um caminhar Que já melhorou Mas muito grande Mas nós não somos Contra os homens Inclusive É um negócio Nós somos a favor Das mulheres É uma grande diferença Então É políticas públicas Que mudam mesmo A Edna A representação Do conselho Edna Que coisa boa A gente poder ter Um conselho forte E que está representado Pela sociedade civil Eu quero dizer também Para o Antônio Florenzi Que falou Eu tenho seis netos Duas netas Uma de cinco E uma de quinze A de quinze Até entende a minha luta A de cinco Eu espero que Quando ela tiver quinze anos Ela vai falar Não entendia nada Por que a minha avó Lutou tanto pela mulher Porque vai estar tão bom Que ela não vai entender Então respondendo A sua pergunta Eu espero que ela fale isso Márcio Você é um querido Eu vi pela hora Que o povo bateu palma Para você Você é um querido E está na hora E as deputadas Deputada Marta Eu acho que é o propósito Da gente Que segura a gente Quando você tem propósito Você retoma Para mim Ele é meio espinhador Eu estou querendo balançar Eu volto nele E queria dizer também Para a deputada Jandira Que o comércio Minha filha Faz a gente ser esperta Igual você é Porque a gente Teve que aprender A ter empatia Quando você Põe a barriguinha no balcão Você aprende Que é empatia E para terminar Mais uma vez Minha querida enfermeira Estou com você Nessa luta Por essa luta De enfermeira Para que regularize Os horários Para que cada vez Vocês tenham mais valor Porque a saúde É o momento Que a gente está Mais impotente E a primeira pessoa Que a gente chama É a enfermeira Cadê a enfermeira? Cadê a enfermeira? Muito obrigada Eu estou muito honrada Devolvo a cada um de vocês Essa linda coisa Que vocês me fizeram Estou arrepiada E pode ter certeza Aumenta a minha responsabilidade Para o Brasil O que eu vivi aqui hoje Com vocês Muito obrigada Obrigado Luísa Nós vamos descer aqui Para que eu possa entregar A maior honraria Dessa casa E eu peço Se possível A presença De todos os convidados Aqui na bênção Vamos aqui Vamos descer A casa foi feita Acho que a casa foi feita Para entregar Vamos lá Não vai ser com ela Obrigado Obrigado. 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 É óbvio, agradecer muito a presença da Luísa, o aceite do convite, estar aqui com a gente, mas agradecer também a essa casa. Às vezes, a gente deixa por último, Luísa, mas a coisa só acontece porque nós temos as melhores e os melhores assessores. Nós temos aqui um grupo de funcionários da casa que não medem esforços para que a cerimônia seja uma cerimônia sem erros, uma cerimônia bacana, bonita. Então, agradecer as nossas assessorias, agradecer a TV Alerte, agradecer toda a casa e, em especial, os meus assessores, que a gente faz um trabalho muito bacana. Obrigada a todos vocês. Eu queria agradecer também a presença de todos vocês. Muito obrigada, viu, gente? Opa! E eu, então, declaro aqui encerrada essa atividade. Obrigada, meu amor. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada.